Música 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 Estão vendo a galera aí, ó! Primeiro primeiro passo dos nossos viveões aqui, ó! Meu Deus do céu! Eita! Gente, olha! Isso tá sendo uma conquista, né? Um sonho, ó! O solzinho batendo nela, aí! Pronto! Olha! Casalzinho lindo! Amadeira é muito linda, né? E depois que crescer a caldozinha desse viveiro de 2 metros de comprimento aí com esse passo bacana aí, olha! Eles vão ficar com uma roupagem, né? Linda, né? Música Que sonho estranho! Tinha um sonho que... Sonei que os Rignet que estavam tudo lá no viveirão, lá! Meu Deus! Sonho estranho! Vamos lá ver o que tá acontecendo! Pessoal, não era sonho, não! Era verdade! Meu Deus, olha só! Coisa linda! Eu pensei que tava sonhando, pessoal! Olha só! Coisa fantástica! Meu Deus do céu! Olha como é que isso ficou bacana! Pessoal, brincadeira, né? Fizemos numa brincadeira pra ficar o vídeo descontraído e isso na verdade é um sonho mesmo que nós estamos realizando, né? Ainda falta meu dinheiro lá! Pra trazer, botar Rignet! Esse lado de cá vai ficar com o Rignet tudo penduradinho aqui nos cabos! O que você acha aí dessa brincadeira aí? Desse sonho, pessoal? Comente aí! Agora sim! Assiste o nosso vídeo completo aí! Tá bom, pessoal? Pessoal, trouxemos pra cá os nossos Rignet! Vamos estar colocando eles aqui hoje, ó! Ficaram tudo pronto! Já compramos mais vasilhas! Duas vezes que eu compro vasilha vai ter que ter muita vasilha ali! Até a gente fazer o bebedouro automático, pessoal! Cada recinto desse vão ter três vasilhinhas! As vasilhas vão ser duas de alimento e uma de água! Porque nós já vamos encomendar o bebedouro automático e depois que a gente instalar, as três vasilhas vão servir pra alimento! Então, 13 viveiros! Três vasilhas em cada um! Vasilha pra caramba! E não é nada barato! Mas olha como é que tá ficando! As vasilhas estão sendo higienizadas! Vão vindo pra cá tudo limpinho! Os poleiros, tudo no lugar! Todos estão no lugar! E pra atender o pessoal do Telegram aí! A galera pediu que o Violeta fosse o primeiro pro viveiro! Então vamos estar colocando esse casal de Violeta! O Violeta tá com uma fêmea azul! Vamos estar colocando ele no viveiro aqui na parte central aqui! Então quem vier aqui vai ver aqui logo na parte central! Vou botar logo nesse aqui que tá com a vasilhinha o nosso querido Violeta! Vamos ver lá como é que vai ficar! Ele tá pegando ele aqui agora! Ele tá aqui dentro da galinha dele! Isso aqui pessoal! Olha como é que tá ficando! Chão bem limpinho! Tudo muito bem vendido! Começamos colocar umas plantinhas! Fazer mais plantas pra cá pra decorar! Depois nós vamos terminar os acabamentos devagarinho! Mas não vi a hora de trazer essa rapaziada pra cá! Eita rapazinho! Vamos pra casa nova! Pessoal! Tive que usar uma toalha enorme porque o viveiro aqui é muito grande! Joguei como se fosse uma rede pra não machucar ele! Coisa mais linda! Esse camarada ele vai ficar com colar branco em cima! O colar preto por baixo! O bigodinho vai ficar uma coisa mais linda do mundo! Pra eles apaixonados pelo Violeta! E atendendo a galera aí! Ó! Primeiro! Primeiro pássaro dos nossos viverões aqui! Cara! Meu Deus do céu! O crieteio! Crieteio não! O Violeta né! E como não tem porta, a porta é aqui por baixo! Vamos lá! Eita! Gente olha! Isso tá sendo uma conquista né! Um sonho! Primeiro pássaro! Depois de tanto tempo vocês vem acompanhando a gente aí! Fazendo esse super viverão! Em um tempo assim... Em pouco tempo que a gente tem né! Aproveitamos aí a noite! Fim de semana! Feriado! Pra tá fazendo aí! Esse trabalho! Então isso é muito gratificante ó! Primeira ave! O Violeta! Logo na entrada aqui do nosso criatório! E aí vamos tá colocando as outras avezinhas aí! Tá bom pessoal? Daqui a pouco isso aqui vai ficar lindo! Repleto de... Ringuinex! Por que que eu usei essa toalha? Porque esse viveiro tem quase dois metros! Então eu tô cercando aqui ó! Pra não estressar muito ele! Quando ele passa pra cá eu jogo como se fosse uma rede! Ó! Vem! Vem! Isso! Ó! Certei! Aí a gente não estressa muito a ave! Cadê você? E eu vou levar com toalha e tudo né! Anilha já anotei aqui na minha agenda pra depois passar ela pro computador! Vamos tá colocando ele aqui junto com o Violeta! Por baixo! Vamos! Eita! Pessoal! Soltamos aqui então o casal de azul com Violeta! O Violeta! O Violeta ele se dá muito bem e pra sair uma mutação bacana né! Vai sair Violeta e vai sair Azul! Tem que ser! O ideal é que seja assim! Com a fêmea Azul! Né! Eles aqui estão ao lado do pé de Taputi! Num viveiro de quase... Tem quase não! Ele tem dois metros de comprimento! 90 centímetros de largura! Um metro de altura! Os puleiros de galhos bem retorcidos né! Então olha que vista maneira! Que vista bacana! A tarde o sol bate lá! De manhã o sol bate por aqui! A tarde bate por lá! Daqui a pouco o sol já tá batendo lá! Já tá entrando aqui o sol! A molinha do fundo que nós adquirimos mais mola! Essa mola eu vou ver um localzinho aqui que vai prender o fundo pra ele não abrir! Que o fundo vai servir de portinha! Já tá preso! Tá vendo? Ó! Não tem como abrir! Depois eu vou prender aqui a molinha pra ela não cair! Botar os alimentos deles! É isso! Comente aí o que vocês acham! Primeiro casal! Depois de tanto tempo que vocês acompanham a gente aí no canal aí! Vendo a nossa luta aos pouquinhos fazendo né! Porque eu não queria trazer eles pra cá de qualquer maneira! Olha! Passando textura nas colunas pra ficar bonitinho! Pra lá ainda falta ainda! Mas não vai atrapalhar nada! Porque tá longe das aves! Textura nas colunas! A gente trouxe umas plantas! Passamos uma tinta! Fizemos a proteção antifuga! Tudo quanto é lugar! Tudo quanto é lugar! Tudo quanto é proteção de fuga! Lá na porta! Lá atrás! Vai evitar que a ave tenha uma fuga! Vai evitar de predadores vir de lá pra cá! Como ratos e outras aves né! E vai protegendo essas aves! Agora vamos estar colocando os outros! Eu trouxe uns verdes ali! Os cinza verdes vão estar começando de lá pra cá! Acompanha aí! Agora vou usar uma toalhinha menor! Porque eles estão em gaiolas menores! O meu primeiro rigneck na minha vida foi um verdinho pessoal! E hoje o rigneck verdinho ele é muito procurado! Muita gente procura o rigneck verdinho que é o mais barato né! Mas é um camarada lindo né pessoal! Olha só! E são duas fêmeas verdes e vão acasalar com dois machos! Verde e cinza! Ou cinza verde né! Como queiram! Vou tentar pegar com esse paninho aqui! Ah! Aqui tem uma aberturinha hein! Eu poderia... Não mas aí pode dar errado! Pode sair todo mundo de uma vez! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você vai ser o primeiro então! Pessoal! Olha que verde lindo! Lindo né! Vai ser o primeiro a entrar aqui ó! Viverinho dele! Vamos lá! Que coisa linda! Olha! Olha que colheiro! Que coisa pessoal! Vou botar um machinho pra ele! Eita! O machinho quase que fica polido! Vem! 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 É rapazinho! O machinho não veio Veio outro verdinho Então vamos colocar o outro verdinho aqui Do lado aqui Aí pessoal, saiu outro verdinho Vamos embora Agora sim O cinza Que é o maridinho de um desses aí Vai ser, né? Estão novinhos ainda Vai rapaz Eles são muito brabinhos A gente tem que ter muito cuidado, né? Esse paninho aqui não protege muito não Se pegar no dedo Machuca É bom uma luva, né? Uma luva grossa Só que eu não gosto muito da luva Porque a luva acaba machucando o bichinho A luva por ser muito grossa Acaba machucando Olha a carinha dele, olha Olha que carinha lindo, ó Vamos lá colocar ele junto com Esse verdinho aqui, ó Pai Quase que me bicou Esse casal aqui Todos esses que nós estamos colocando aqui Para o ano que vem É que eles vão reproduzir E se Deus quiser Vamos ter filhote verde É filhote cinza verde, né? Pessoal que está iniciando uma criação Muita gente perguntando se a gente tem filhote verdinho Não vamos ter ainda esse ano Só para o ano que vem O machinho demora a aprontar um pouco mais que a fêmea A fêmea apronta com um ano e meio Mas o machinho dois anos e meio Então criador de rignet Tem que ter paciência Tem árvore então que a gente tem que esperar cinco anos, né pessoal? Vamos lá pegar o machinho para esse aqui Pessoal, acabamos de soltar aqui um cinza Vamos arrumar uma fêmeazinha para ele Provavelmente uma albina Ou uma azul, né? Para estar colocando junto com ele aqui Então vamos lá Prosseguindo aqui Tem muito rapazinho aqui para Para a gente pegar E esse aqui é do verdinho É o cinza verde Esse aqui, pessoal, olha É o cinza Que vai formar casalzinho com o verdinho lá É o cinza verde Vai formar casal com esse aqui, ó Que é uma fêmeazinha verde Vamos Aí que beleza Os casalzinhos Sendo formados Dois casais Um ao lado do outro, né? Cinza com verde Cinza verde com verde E cinza verde com verde Aqui eles vão ficar bacanas As penas vão ficar bonitas Porque eles estavam num viveiro Se pegando lá, né pessoal? Porque tinha muito junto Muitas aves juntas Tinha acho que umas 15 a 16 aves juntas Então um ruia a pena do outro Aqui não Aqui eles vão ficar bacanas As penas vão desenvolvendo Nós vamos botar vasilhas Para banho, né? Banhozinho aqui Para todo mundo Com certeza eles vão querer tomar banho Porque quando faz essa mudança De recinto Adora tomar banho Quando acontece isso Molinho aqui Também aqui, ó Para prender esse fundo Prático demais Essa molinha Agora Esse camarada aqui Ainda não tenho Não sei qual é a fêmea Que eu vou botar para ele ainda Ele está quietinho aqui Vamos ver qual é a fêmea Que vai para ele Vamos pegar outro casal Agora para aqui, ó Provavelmente aqui Vai ter que ser os lutinos Vamos lá Olha que coisa linda Esse surquesa cobalto, né? Olha As cores Impulsionantes Eu estou com um paninho aqui Muito fino Vou ter que trocar Uma outra paninha Senão vou levar uma bicada E dói, né? Vamos botar o cobalto Eu vou colocar o cobalto aqui Junto com o azul E o clienteio vai ficar aqui Ao lado do violeta Então vamos botar o cobalto aqui, ó Vai lá Calma, rapaz Você está vendo para me pegar? Calma Aê Muito lindo Troquei o paninho Porque aquele pano lá é muito fino Não quero tomar uma bicada Desse rapazinho Que foi atender um chamado Lá no meu portão E agora vamos estar colocando Esse azul aqui Com o cobalto Olha Camaradinha linda, olha Já ficando Já começando Já a sombrazinha pretinha Aqui Por cima do bico Esse aqui já está com a molinha Está abrindo aqui um pouquinho, ó E vamos lá Vai lá Para a sua namorada, ó Casal muito bacana Que vai ser formado aí Para o ano que vem Cobalto com o azul Turquesa cobalto, né? Na verdade, né? Com o azul Vai ficar um casal bem bacana Casal esse, pessoal Nós estamos formando, mas Não sabemos ainda Se vai dar certo ou não Mas vamos estar acompanhando aí, né? A gente vai estar observando Como é que eles vão Qual vai ser o comportamento Tem aves que às vezes A gente é obrigado a separar Tem aves que vai dar super certo A gente vai vendo aí O comportamento delas, né? Bom Aqui vai ficar o casal de cli Aqui Nós vamos estar pegando lá Então pra cá Nós vamos estar começando A colocar os lutinos Tem outro azul ali Que eu tenho que ver Com quem que eu vou colocar É isso Vamos começar os meus lutinos, né? Vamos lá, turminha Vamos Se você soubesse Pra onde vocês Estão indo Vocês não gritavam desse jeito, né? Olha que coisa linda Agora vamos ver o que está vendo aqui Quem é machinho Quem é semizinha Quem que foi? Pessoal, o bico disso Tem uma força Tem uma força Pessoal, já vindo aqui pela milha Que é uma femezinha Vamos trazer o machinho pra ele Então vamos colocar ele aqui Vamos lá Eita O rabinho dela já estava quebrado Agora vai crescer Nós tiramos o rabinho quebrado A peninha quebrada, né? Então vai nascer Amanhã, de manhã Vamos estar colocando aqui As banheiras de banho Pra todo mundo tomar aquele banho gostoso Com certeza eles vão ficar limpinhos Vão ficar mais bonitos Vamos pegar o machinho agora Agora pra Essa femezinha Pegamos essa aqui Achando que era machinha Outra femeia Então vamos colocá-la no viveiro Ao lado Vai Olha Daqui pra lá Acho que vamos ter São um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que vamos ter Uns quatro Casais de lutino Então os amarelinhos vão ficar desse lado aqui A linha azul A linha azul Cinza Verde Pro meu lado esquerdo A linha amarelinha Pro lado direito Vai ficar um colorido bacana aqui Vamos tentar agora achar dois machinhos Porque aqui tem duas fêmeas Vamos lá Vamos estar colocando com a primeira Tá sozinha ali Bacana aí Olha Eles vão ficar com uma roupaz Lindo Eita Fechamos aqui o fundo Esse vai ficar sozinho por enquanto Que a gente vai ficar uma femezinha ainda pra ele Ele é um machinho Vamos dar uma facinha Pra formar casal com esse camarada aí Olha como é que tá ficando Olha Não completamos ainda Tem mais aves pra trazer pra cá Mas olha Olha que coisa linda tá ficando pessoal Casal verde e cinta Verde e cinta Esse casalzinho do lado verde Com verde e cinta E esse filho aí Arruma lá também O parzinho pra ele Que é o filha machinho Que é o mama feme Esse aqui já é o machinho Também precisa de mama feme Vamos ficar sozinho por enquanto Aqui tá o casal tudo formado Cobalto com azul Já tá vendo a madeira relávia Eu tenho um amigo que falou assim Ah eu não gostei desses ganchos Que meus colherinhos ficaram tudo balançando Eu botei de um jeito aqui pessoal Só que fica firme Bem firme Um jeito que a gente consegue torcer Ficar um ou outro balançando E a gente vai lá Dá uma torcidinha no gancho Ele fica atravessado Então não balança Porque na hora de acasalar Realmente se a gente tiver Sem mesa no poleiro Acaba não acasalando Pessoal Mais uma lutina ainda Olha que um giz de neck lindo E o machinho pra ela Tá lá ainda no criatório lá Nós vamos tá trazendo ele E temos mais três pra colocar aqui Então vou colocar ela separada Vamos ver que ela é uma fêmea Acompanho aqui Já abri aqui pra ela Vamos lá Olha que rigné que lindo Vai Sobe Sobe Mais gostinho Martinho Vai vim pra cá Pra gente pegar uma fêmea pra ele Vamos lá Opa Olha Que bateria de amarelinho Olha como é que tá ficando assim Essa torrinha amarelinha Vamos ver agora uma fêmeazinha pra ele Que ele tá coisa mais linda Olha a cauda desse camarada Olha Subindo lá Estão tudo assim meio Onde é que eu tô Que lugar é esse Que lugar bacana é esse Olha que colônia Olha aqui pra lá Como é que tá ficando pessoal Ó Coisa linda né Vamos lá ver se a gente consegue uma fêmea pra ele Pessoal Fêmeazinha Tá falando pessoal direto aí né Ó Fêmeazinha Colocada aqui com machinho Que já tá lá ó Um puleirão lá Vamos colocar ela aqui Vamos Ó O solzinho batendo nela Aí Pronto Mas com um pouquinho A pena da asa lá Vou tá botando a molinha aqui No fundo Pra segurar esse fundo aqui Ó pessoal Prático né Comedor aqui ó Preparar as vasilhinhas Botar aqui Água e comida Prático Vamos tá pegando agora A última Que é uma Um machinho pra essa fêmea Por hoje Última avezinha Pra ser colocada aqui Vamos tá preparando aqui Pra trazer o restante Tem algumas coisas ainda Que a gente precisa fazer aqui Então vamos lá Esse aqui já tá criando golinha Tá ficando bonito Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui Mas vocês vão ver Que eu vou soltar ele Vai tá aparecendo a golinha já O Rignac lutino Tem uma meia golinha laranja Não tá dando muito pra ver Goduchim Tá muito lindo Vamos tá soltando ele aqui Que a fêmeazinha tá lá Olha lá Olha a golinha ó Começando a aparecer Por trás Tá vendo É um machinho Ela é uma fêmeazinha O lutino ele não tem Aquele bigode preto Ele não tem aquele Aquela sobrancelhazinha Muito escura né Ele só tem uma sombra E um colarzinho Cor laranja Por enquanto é isso Pessoal ó Bateria de Rignac Nós vamos tá mostrando Daqui pra lá ó Muito Rignac bonito E depois que eles tomarem banho Se alimentar direitinho Daqui um tempo Essa caudazinha dele Vai tá tudo Normalizada né Tudo grandinha Tem uns que tão sem cauda nenhuma Então vai ficar muito lindo Deixa lá no final Pra ver como é que vai Olha Dá gosto de ver Só dá gosto de ver Isso aqui O clienteio vai vir pra aqui ainda Vou trazer o clienteio ainda Ó Tô aqui no final Olha a extensão disso Isso tá sendo assim A realização de Um sonho Muito esforço Muito trabalho E vocês têm acompanhado aí Sei que muitos de vocês aí Estavam ansiosos Como a gente aqui Pra colocar eles aqui Mas tinha muita coisa Por fazer Ainda tem retoquezinho aqui Que nós vamos fazer Mas eu que vou fazer Não vai ter pedreiro Não vai ter ninguém aqui dentro Eu que vou tá fazendo aqui Pra não estressar as aves A proteção Tudo em volta Já foi feita Agora eu vou ornamentar Com bastante plantas aqui E tá trazendo as outras aves pra cá Os lores vão lá pra baixo Tá pessoal Que lá nós vamos reformar Aquele criatório lá Para as roselas E as cabeças de ameixa E outras aves Que vão vir por aí Não se esqueça De se inscrever no canal E se inscreva no canal Que nós vamos começar A dar dicas Tá chegando a época de reprodução Vamos falar sobre ninho Tem muita gente em dúvida De tamanho de ninho Vamos falar do tamanho de ninho Para os red O que nós usamos aqui Para os agaporn Para os rigneck Para os lores Vamos tá falando sobre Vídeos que vão colaborar Com o sucesso da criação de vocês Tá bom? Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos aí Muito obrigado Pra vocês dispensar um tempinho Pra tá acompanhando o nosso trabalho Diz aí o que vocês estão achando Deixa aí Bastante comentário pra gente O que vocês acharam Vocês que estão acompanhando Nosso dia a dia Muito obrigado Vocês que estão entrando agora E acompanhem Que tem muita coisa bacana Pra se ver Imagina o viverão pronto Ali recebendo a filhotada Que vão sair daqui É isso pessoal Torce aí por nós Pra que tudo dê certo Por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo